Carteu seu, tem-me mais E num amigo Não te quer que eu não Não lembra você Não, não, não Um novo amor Uma nova paixão Não te quer que eu não O monte do chão, Deus do céu, a nada se sobra e o roma do coração. E se nasce de rir, se pega pra mim, vai pra mim, meu corpo, a mim, vai na paixão. Tá bom. 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 Tá bom.